Bem-vindo ao Clio Vlog, deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal. Salve Leandro Léo, abraço pra todo mundo aí, valeu! Salve rapaziada, bem-vindo ao Clio Vlog. Salve rapaziada, bem-vindo ao Clio Vlog. Mais um videozinho, olha só o que a gente ganhou. Eu ia esconder a marca, mas esse aqui vale fazer um vídeo. Quem me presenteou foi um inscrito aí do canal que é bem próximo. Que ele pediu pra não divulgar o nome aí, porque a mulher pode ver o vídeo e vai brigar com ele. Eu estou sentindo uma treta! Então aí eu não vou revelar o nome. Mas foi ganhado aí pro canal. Cara, esse aqui merece o vídeo só pra ele. WD40. Eu ia esconder a marca, mas todo mundo sabe, cara. Cara, é inconfundível o WD40 aí e como esse produto é maravilha dos deuses. Se juntar aí o WD40, até trouxe. Com o Super Bond. Cara, esses dois aí acho que não precisa mais nada. O cara vira o MacGyver. Com o WD40 e o Super Bond. E tem mais um produtinho ainda. Quem deu a dica foi o Renault Marra. Que se colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio na cola instantânea. Não é Super Bond, Super Bond é a marca. Na cola instantânea fica mais top ainda. Eu fiz um teste ali depois que ele falou. Cara, fica muito bom. Um videozinho aí. Por que isso aqui merece? Cara, não tem produto, acho que, que chegue perto do WD40. Cara, serve pra tudo. Se o Bombril tem... Com suas mil e uma utilidades. Achamos o produto que tem mil e duas utilidades. Porque, principalmente pra quem tem carro, é... Acho que pra ti ter no kit é uma ferramenta aí que é indispensável. Principalmente mais pra carro antigo e tal. E uma dica de um ótimo... É um pouquinho caro, mas a dica de um ótimo aí, desengripante, que é o MacGyver. Mas pra ti tirar aquela cola que vem dentro da porta do carro aqui. Que suja tudo. O WD ele tira muito fácil. Ele tira aquela marca de borracha que se tu tem filho que anda de bicicleta perto do carro, que de vez em quando encosta. Fica aquela marca preta do pneu da bicicleta. Ele tira com facilidade. Marca de piche pra quem pega... Pra quem pega BR aí. Qualquer tipo de sujeira que esteja na superfície da lataria. Ele não agride a pintura. O que que mais faz? Cara, hidrata plástico. Se eu quiser dar uma limpada no motor ali. Se quiser passar ali nas partes plásticas. Além dele limpar e deixar com brilho legal. Ele dá uma hidratada. Cara, tudo. Desde tirar parafuso. Até tirar umidade. Que nem eu já li aqui nas instruções. Que ele elimina a umidade. Se tu tá com problema ali nas bobinas. Tudo. Se tu passou por uma chuva aí e o carro tá falhando. Pega um WD e passa lá pra poder tirar a umidade. Ele tira a umidade. Dá brilho em borracha. Em tudo, cara. Bicho. Já vi muito vídeo. Cara, não tem nem como explicar a quantidade de utilidades que o WD-40 tem. E eu vi alguns vídeos também. Os caras fazendo teste. Só que teste de longo prazo. De tirar ferrugem. Tipo, uma coisa enferrujada. Fez teste com vários tipos diferentes. O WD-40 e outros similares. Cara, não tem pra bater o WD-40. A fórmula que foi achada. É muito fodasse. É falar sobre o WD-40 que dá pra fazer tudo. Cara, desde tu soltar um parafuso. Desde... Ah, lembrando. Ele não é um vídeo patrocinado. Nada. É porque o produto é bom. E tem que falar quando o produto é bom. E acabou. E que nem eu falei, se juntar WD-40 com super cola, bicho, o cara vira o MacGyver da vida. O cara consegue fazer tudo. A maioria das coisas que eu faço aqui em casa, se é pra... É desde eletrônico, qualquer coisa. Primeiro eu coloco desengripante. Primeiro eu coloco alguma coisa pra tentar resolver. E se tu for ver... Se eu for perguntar pra Vanessa um dia que estiver fazendo algum outro vídeo. Ela vai dizer. Primeiro ele desmonta. Primeiro ele coloca desengripante. Pra poder ver o que que... O que que acontece. Porque ele elimina a umidade. Eu vou até ler aqui o que tá aqui, ó. Só algumas coisas que ele... Que ele faz, ó. Elimina rangido. Expulsa a umidade. Limpa e protege. Solta peças oxidadas. Libera mecanismo de travado. Muita coisa. Aqui, ó. Na parte de trás. Ele lubrifica, elimina a umidade, protege, penetra e limpa. Tem até o negocinho de carro e moto ali, ó. Limpa sob a sujeira, poeira, graxa. Forma uma barreira resistente a corrosão. Remove adesivos. Pra quem tem adesivo colado no carro. Pra quem tem algum tipo de cola. Cara, isso aqui ele tira muito fácil mesmo. E isso aí, ó. Tá zeradinho, ó. Tem até o bagulhinho aqui que eu não usei. Tava esperando pra poder fazer o vídeo. E outra aí pra quem... Pra quem é casado. Até pra quem é solteiro. Pra todo mundo. Um WD-40, cara. Ele serve pra tudo mesmo. Até no teu dia a dia. Não só pro carro. Pra quem quiser ter no carro também é bom. Porque tu vai usar pro dia a dia, pra tudo aí. Acho que só não dá pra comer. Porque se duvidar, a WD até dá pra comer. Não, não. Aí não dá pra comer. Eu vou falar algumas curiosidades aí do... Do WD-40. Que eu... Pesquisando tudo. Até pra poder fazer o vídeo. Eu achei interessante. Que o WD-40, ele só é fabricado, só tem fábrica em três países. Que é nos Estados Unidos, no Brasil e na Inglaterra. O WD-40, ele foi considerado pelos americanos a melhor ferramenta do mundo. A fórmula do WD, ela é ultra segura. E ela só tem três pessoas no mundo que tem a fórmula. E cada pessoa, ela tem uma parte da fórmula. Ele tem a mesma fórmula desde a sua criação. Então, são 60 anos aí com a mesma fórmula. É isso aí, rapaziada. Videozinho só pra explicar que esse aqui é o produto top das galáxias. Eu vou achar alguns videozinhos aí pra colocar no meio. Eu vou achar alguns videozinhos. Eu vou achar alguns videos. Eu vou achar alguns videos. Eu vou achar alguns videos. Pra mostrar aí como é que o WD, ele é bom. Cara, dá pra fazer tudo, tudo, tudo e mais um pouco. Beleza? Espero que você tenha gostado aí de mais uma dica. Não esquece de deixar aquele curtir. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Beleza? Valeu, falou, fui.